Você conhece o leitelho? Você sabe quais são os benefícios do leitelho para a saúde? São muitos os benefícios desse líquido derivado do leite. Fique aqui no vídeo para saber. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vou falar sobre o leitelho, ou soro da coalhada. É um líquido, é um produto lácteo preparado a partir da coalhada. E você sabe fazer a coalhada? Então preste atenção, pegue uma caneta, um lápis e um papel e anote aí. Para preparar a coalhada, você vai precisar ferver 500 ml de leite. Você ferve esse leite à noite, deixa ele resfriar. Depois que ele estiver resfriado, você acrescenta duas colheres de sopa de coalhada, se você já fez coalhada anteriormente. Se for a primeira vez que você vai fazer a coalhada, você vai precisar fazer o seguinte, anota aí. Pegue meio copo, meia xícara de leite e misture com uma colher de sopa de suco de limão. Com essa mistura, o leite vai coalhar, vai ficar coalhado. Então, a partir desse leite coalhado, você pega duas colheres de sopa desse leite coalhado e acrescenta aos 500 ml de leite que foi fervido e foi resfriado. Essa mistura de leite fervido e resfriado com duas colheres de sopa de leite coalhado, você deixa em repouso durante uma noite. No dia seguinte, estará pronta a coalhada. Então, você fez a coalhada, agora você precisa fazer o leitelho. E como é que se faz o leitelho? Existem vários métodos de preparar o leitelho, vou te apresentar um deles. É o seguinte, você vai pegar 400 ml de coalhada e vai bater com 100 ml de água. Essa mistura deve ser batida, você pode bater com uma colher em um recipiente adequado durante um a dois minutos. Depois de batida essa mistura, está pronto o leitelho. E você pode usar o leitelho para aproveitar todos os benefícios desse líquido, todos os benefícios dessa bebida láctea. Essa bebida láctea, então, é fermentada e ela é rica em probióticos e pré-bióticos, que são importantes para a saúde intestinal, para povoar o seu intestino de bactérias benéficas e também para fornecer o alimento para essas bactérias se multiplicarem. O primeiro benefício do leitelho para a saúde é ajudar a combater a inflamação corporal. Por isso, pessoas que têm, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, uma doença inflamatória crônica, essas pessoas são beneficiadas pelo consumo de leitelho. Outras doenças inflamatórias também são beneficiadas pelo consumo de leitelho. O uso de leitelho também ajuda a combater a má digestão. Então, pessoas que não têm uma boa digestão por causa da idade, porque costumam comer demais, porque costumam misturar alimentos que não deveriam ser misturados, elas são beneficiadas pelo uso de leitelho. Terceiro benefício do leitelho para a nossa saúde é combater a falta de apetite. A falta de apetite é comum, por exemplo, em crianças e idosos. Então, crianças e idosos vão ser beneficiados pelo consumo de leitelho, se estiverem com falta de apetite ou se estiverem com apetite reduzido. O quarto benefício para a saúde do leitelho é combater a anemia. A anemia é uma doença comum, por exemplo, em crianças, em mulheres grávidas e também em pessoas com a idade avançada. Então, o consumo, o uso dessa bebida láctea vai ajudar a combater a anemia. Quinto benefício do uso de leitelho para a saúde é combater as hemorroidas. Porém, pessoas que têm hemorroidas, que costumam sangrar muito, devem evitar o uso de leitelho, principalmente no verão, em dias quentes ou em períodos quentes do ano. O sexto benefício do uso de leitelho para a saúde é combater a diarreia. Porém, pessoas que têm diarreia com sangue devem evitar o uso de leitelho. Por fim, o sétimo benefício do leitelho para a saúde é combater a obesidade. O leitelho tem um baixo conteúdo de gorduras, por isso, é uma bebida láctea fermentada que é útil para combater a obesidade. Alguns alertas importantes. O leitelho deve ser evitado no verão, em dias muito quentes ou em períodos quentes do ano. Se for utilizado nessas situações, ele deve ser utilizado junto com açúcar mascavo, com um pouco de açúcar mascavo. Mas o ideal é evitar o uso de leitelho nessas condições. Pessoas muito debilitadas, pessoas com muitos traumas no corpo, pessoas que estão com tonturas ou pessoas que estão com queimação em alguma parte do corpo e também pessoas que apresentam sangramento persistente em alguma parte do corpo. Por exemplo, mulheres que têm uma menstruação muito abundante ou que dura muitos dias, todas essas pessoas, o melhor é evitar o uso do leitelho ou, se for usar o leitelho, usá-lo em pequena quantidade ou em dias intercalados, usar o leiteiro com pouco de açúcar mascavo é o mais indicado nessas situações. O ideal, em todas essas situações que mencionei, é que essas pessoas conversem antes com o médico que está acompanhando a saúde delas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha no WhatsApp para que a gente possa ajudar outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, baixe gratuitamente o ebook Mestre da Própria Saúde, participe do nosso grupo do Telegram, conheça o nosso curso Fórmula da Melhor Saúde. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Vou deixar algumas sugestões de vídeos aqui abaixo, vai aparecer uma sugestão aqui no final. Gostaria de te desejar muita saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!